Eu acredito muito nas pessoas, no ser humano e muito no autoconhecimento. E a gente está vivendo um momento, né, Vi, que as pessoas estão buscando o autoconhecimento. Elas estão sendo autodidatas nesse momento de afastamento para autoconhecer, para entender o que está acontecendo com o planeta e com a gente. E quando, e se bem que a Vivê está tendo online, né, mas as pessoas estão nessa busca, né, Vi? Sim, se tornou agora uma necessidade inadiável. As pessoas estão sendo confrontadas com essa necessidade que antes era jogada para baixo do tapete, né. Ah, é terapia, depois um dia eu faço, ou não, é coisa para louco, ou não, eu não preciso disso, porque eu me equilibro muito bem, eu sei lidar com o meu estresse. E agora as pessoas se viram numa situação mais limite, né, onde elas estão sendo levadas aos limites delas. Né, essa questão de confinamento, de restrição da liberdade, de convívio, muitas vezes forçado. Né, e principalmente essa questão da incerteza dos tempos que a gente está vivendo, que é o que mais estressa, né. Acredito que até mais que o confinamento é essa incerteza, é a gente ser colocado nessa posição fora de controle. E se tem uma coisa que o ser humano tenta fazer para se sentir confortável, é ter a ilusão de que está no controle. É, e tem uma outra coisa, né, porque antes é lógico, muitas pessoas já têm mudado bem, as pessoas já procuram as terapias para se conhecer, e isso é importantíssimo. Isso não quer dizer que você tenha um problema ali mesmo, porque todos temos, então todos temos questões. Então, é muito legal você conviver com essas suas questões, mas nem todo mundo tinha essa percepção. E hoje, não é só essa de nos entender. Eu acho que permeia em muitas pessoas, assim, essa transformação toda que a gente está vivendo é como eu posso ser melhor. Exatamente. Como eu posso ser melhor para mim, como eu posso ser melhor para o outro, como eu posso ser melhor para o planeta, por que que eu estou aqui nesse planeta, então como eu posso servir. Essa questão está no ar, eu acho, olha, até me arrepio nisso, porque é isso. Nós viemos aqui para ser, então muitas pessoas estavam no piloto automático e não tinha essa percepção quem eu sou mesmo, né, seja você, mas como que eu vou ser e servir. É, e aí a gente entra na questão da massificação que a gente vinha vivendo, né, de valores que vão sendo impostos pela mídia, pela sociedade, uma fórmula do bem viver, né, a ditadura do sucesso, a ditadura da beleza, então você tem que fazer assim assado, né, agora você tem que trabalhar, depois que você conquistou tal sonho, você tem que ir para o próximo e tem que casar e ter filho e estudar e ter títulos e sempre é uma busca incessante, né, por ter e que muitas vezes não fazia um sentido para cada um, né, eram valores massificados. Que a sociedade esperava de você. Exatamente, e agora as pessoas, né, está tudo parando e elas estão tendo tempo de sair desse frenesi, né, e olhar para dentro e falar o que faz sentido para mim, porque se tudo isso acabar, se todo esse sistema, esse esquema que se formou até agora não funcionar mais, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? O que ainda faz sentido? E aí a gente retorna para essa bússola interna. Então não é preciso somente estar bem equilibrada emocionalmente, mas ter uma vida que tem sentido existencial. E que dá resiliência para a gente, suportar também. E tudo, né, além de olhar para si, como as famílias ficam importantes, tem um peso real do que deve ser realmente, né, a família, e justamente esse olhar da conexão com a natureza, o que realmente eu preciso nesse momento. Exatamente, sair dos excessos, né, a gente se ocupava muito com coisas excessivas, que não eram necessárias. Então é um momento de reflexão do que é essencial. E aí esse essencial, a gente precisa do autoconhecimento, porque o que é essencial ninguém está gritando para a gente. E aí é engraçado, né, quando começou esse isolamento, as pessoas começaram a fazer muita faxina em casa. Não sei se vocês conhecem alguém que começou a fazer muita faxina. Eu. E essa faxina, eu transformei na minha cabeça no sentido de, lógico, é porque as pessoas tinham tempo, então queriam cuidar da casa, iam ter que ficar na casa mais tempo, né, mas é uma faxina que começou externa. Mas agora nós já estamos no momento de fazer a faxina interna, né? E é isso que a gente... Eu estou louca para voltar para a Casa Tudo de Bom, porque tudo que a gente pensou e sonhou, imaginou e que já sabia que a humanidade precisava, por isso que a Casa Tudo de Bom está aqui, ela vai vir justamente com pessoas, com a Vivian, com a Sirena, que cuidam dessa parte de dentro, né, da gente, justamente para atender esse novo chamado da humanidade, né? Sim, essa demanda, né? Se realmente, cada um, né, e não só pensando em coletividade, por exemplo, a UAM tem que mudar, a humanidade tem que mudar, mas se a gente ficar delegando isso para alguém, para uma entidade vaga, nada vai acontecer, né? O coletivo só vai mudar se cada um atender esse chamado individualmente, né, e expandir a consciência do que realmente é essencial e a saída está dentro, né? E aí, com certeza, a nossa casa vai ser maravilhosa para atender essa demanda, né? Porque tem aqui a parte de baixo, que é para cuidar do corpo. Do corpo. E a parte de cima, que é para cuidar da alma. Momento de se ver de forma integral, né? As pessoas estavam muito divididas. Ou é assim, ou é isso, ou é aquilo. É, ou... Quem cuidar da alma não pode gostar de um sapatinho, de um acessório da Rose Bocadamo, né? Não, não, não podia. Quem gosta dessa coisa da moda e de se vestir também, de se cuidar... De corpo, não se ligava. Não pode, não se ligava na... Numa terapia. E não é, é só, é uma coisa só, né? Não é isso ou aquilo, é tudo. Outra coisa também, que a gente vai... A gente tem outra percepção, é com relação à morte, né? A morte, ela está realmente eminente. Imagina que eu... Olha só, como eu estou conversando com a... Daqui a pouco eu saio do esmagamento. Da Vívia. Porque eu estou com medo de... Porque a gente está usando máscara. Inclusive, a minha linda, que a Bocadamo fez. Eu também quero dar uma rosa. A gente está usando máscara. Máscara na rua. Mas, para a TV, vocês não vão conseguir nem ouvir o direito que a gente está falando, né? Então, a gente tem esse distanciamento. E eu, cada vez mais, saio de perto da Vívia. Isso virou um hábito já nosso. Porque eu me sinto uma ameaça para a Vívia. Porque eu posso estar com o vírus e ser assintomática. Então, esse cuidado com o outro. Essa ameaça, realmente, de todo mundo, pode ser uma ameaça de morte, né? Para a gente. Porque é um vírus que pode matar. E... E essa real sensação de, nossa, se chegar perto de mim, o meu amigo, aí a gente começa a ouvir que tem muitas pessoas perto da gente, né? Que morre. Então, esse olhar para a morte também mudou um pouco. Totalmente. As pessoas estão sendo confrontadas com algo que, geralmente, elas buscavam reprimir, né? Fingir que não existe. Então, muita gente vivia no automático, como você falou, Rê. Porque vivia a vida se enganando de que a morte iria chegar aos dias. Sim. Inclusive, a gente vê muitas histórias tristes, até, de pessoas que chegam no final da vida e falam Poxa, como eu me arrependo, como eu gostaria de fazer diferente, né? Não ter brigado com tal pessoa, ter tido coragem de ir atrás dos meus sonhos. E a morte, quando ela fica mais eminente dessa forma, da mesma forma que vem o sentimento de ameaça profundo, era uma grande oportunidade da gente refletir sobre como a gente está vivendo, como valorizar essa vida e fazê-la valer a pena no agora. Sim. Não só no futuro. O estado presente, né? Realmente, né, Vivi? Porque a gente não sabe nem o que vai ser no futuro. Exatamente. E aí a gente pode começar a trabalhar essa questão de abrir mão do controle, né? Eu não preciso ter a certeza do que vai acontecer amanhã pra eu estar bem e aproveitar hoje, né? Até passei o exercício na nossa live da gratidão. Quando vier aquele medo, aquela ansiedade, poxa, eu posso perder alguém, ou eu posso morrer. Tá, mas o que tá acontecendo agora? Que você pode agradecer tanto, né? Que eu posso agradecer. E aí eu tiro o meu foco. Porque, na verdade, essa ameaça de morrer, a gente sempre teve, né? A gente sempre teve. A gente falava assim, ah, é uma algo natural, a única certeza que a gente tem é da morte. Sim, mas era, né, distante. Ah, a perspectiva do ser humano aumentou absurdamente. E aí a gente tinha, lógico, que eu posso ficar doente ou eu posso ter um acidente. Casos que também não dependem tanto, né, de mim. Hoje, o que depende de você, sim, né? Que é esse isolamento, quem pode fazer, essa preservação, o uso de máscaras, a higiene das mãos o tempo inteiro. Então, essas pequenas coisas podem ser feitas realmente. Isso está no controle, mas aí é uma oportunidade de a gente refletir sobre a parte que não está no controle e como a gente lida com isso. Que é como a gente já lidava, né? Ah, eu somente ficava tranquila porque eu não pensava na morte, eu fingia que não poderia acontecer, aí eu ficava equilibrada. Não, a gente pode até se inspirar na visão oriental, né, que é tão diferente da morte. Eles trabalham com conceitos de morte com uma tentação, né, integrando a morte faz parte da vida, né? A gente precisa, né, eu como terapeuta trans, eu acredito que a gente precisa acolher mais a ideia da morte e aceitá-la como parte, né? Todo homem morre, mas nem todo homem vive. E aí a gente aceitar, acolher isso, entregar para esse fluxo da vida, essa sabedoria maior, porque a gente não é o Deus Todo-Poderoso que vai definir, né? A gente não tem esse poder. A gente está no incontrolável e se entregar para isso, né? Fazer uma reverência a isso. O Bert Hellinger, pai das constelações, fala a vida é maior do que nós, a morte é maior do que nós, o destino é maior do que nós. A gente consegue se curvar? É isso? Porque talvez se a gente conseguir, a vida vai ficar mais tranquila, mesmo com a possibilidade da morte. Exatamente, tá vendo? São esses profissionais que estão aqui, tem maior orgulho de falar, né? Não, alguém fala, se alguém falar da Vivian, fala, mas a Vivian é lá da casa, gente. Vivian é lá da casa, tudo de bom. E é lógico. Orgulho e honra de estar aqui. Imagina, e é legal que vocês podem ter a Vivian agora, podem levar a Vivian para a sua casa. Por exemplo, pelo online, ó. Mas isso é uma das formas que os terapeutas não puderam parar de trabalhar, principalmente agora, nesse momento que as pessoas precisam tanto, né? Então tem o online, que isso é incrível. E o atendimento presencial será aqui na casa, tudo de bom. E a gente não vê a hora disso acontecer. Provavelmente, a partir de maio. É, a gente quer abrir logo para atender vocês, a gente está louco para... A gente pode não dar um abraço, né? A gente não sabe quando a gente vai poder se abraçar. Mas essa energia, certamente, será de um abraço muito caloroso e de muito amor com todos vocês. Na alma, né? Exatamente. E além dos atendimentos de terapia, a constelação familiar também pode ser feita online. Então, se vocês quiserem saber mais ainda de constelação familiar, com essa doçura que é a Vivian, que ela deixa, ela tem o dom de deixar as coisas mais leves, mais fáceis da gente entender, mais humanas. Não tão, nem tão, nem tão, tanto amedrontadoras, né? Porque, às vezes, o autoconhecimento pode ser um pouco sombrio. Não, com a vida tudo fica mais... Verdade, obrigada. Tchau, 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 tchau.